Música 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 Eu gostaria de me dar dinheiro porque eu vou pagar o dinheiro. Então, se você quiser fazer a casa, você vai fazer o dinheiro? Você não vai me levar em um dia? Ah! Um dia? Eu não me levaria a casa, eu não me levaria a casa. Eu não me levaria a casa, meu amigo. Eu não me levaria a casa. Então, você vai me levaria a casa. Agora, eu vou pedir a casa. Então, Não é assim, as pessoas não falam uns enquanto, E se conhece como a pessoa vai viver por aqui e vem de verdade. Não é assim? Ele só está ligado ao próprio, mas é o que ela faz. O que você não acha? Asso que você não é o que ela faz. Ahhh, e acabou de dizer, assim, eu vou dizer, não vou dizer que ela não é o que ela faz. Porque não, você só começa a throat. É isso, isso depende do espírito, do espírito, do espírito, da espírito, da espírito. Aí você não está com certeza, você não quer dizer que você tem uma paz, poça. que o que é o que é o que é o que é o que é? Eu acho que ele tem que aprender no mundo. Ele tem que aprender a estar, mas pode me dar mais. Agora, osけてm poder ir ao lado. Ele vai dar certo pra dar certo o tempo, mas eu quero ver o tempo não. Claro, agora, eu sei, é que eu sei como vocês estão aqui. Bem, vocês vão para o tempo que vão chegar ao caminho de uma proximidade? Ah. Essas são as forças? Estou emitionado. Certo? Estou emketado. Bom, você pode ser só que você esteja com o maior é? Tirado o maior é? Você está com a palestra, só que você esteja com o maior é? Mas eu estou no parola, mas... Eu não vou falar nada. Você está no parola. Você está no parola! Você está no parola, mas está no parola! O que é que é que é isso? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como você está hoje? Okubime, Robita, okubime? Okubime, okubime? Answer me, como você está hoje? Okubime, okubime? Okubime, okubime? Okubime, okubime? Okubime, okubime? Okubime, okubime? Okubime, okubime? Aqar não é isso aí. Às vezes, a pessoas, eles são... ...os que os homens irracionais, nos homens irracionais, que a sua feita 못 subscriberelo com a equipe... ...Rabele? A minha doutora para o Senhor, ... que o Senhor Deus, ...um Deus está acoledido... ... adotar para... Abre-se, abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se, 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 abre-se. Abre-se, abre-se, abre-se. 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 Abre-se, abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se, abre-se. Abre-se, abre-se. Abre-se, 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 abre-se. Abre-se, abre-se, abre-se. 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 O que é isso? O que é isso? Use your brain, you are so drunk, yeah? You are so drunk, make me help, create me help, yeah, and now, I just think that I understand. El de Luz, a child, thinks he can frighten an old boomer with his tiny powers. He does not know that the suffering eyes of the old boomer are so patient by him, because he can't find out his father at his way. I am no stranger to hell, all my life I have known hell, for hell has a way of fighting us, even when we are not looking for it. I lived in hell, I slept in hell. Well, say now, the eye of mine hell was fine, and I found mine by shorting foot. What is it not what you are deep in that beginning of life, is it what is beginning of death? And so, you are not shorting life after that shorting day. Perhaps now I will find a break, and maybe then I will find that you will see birth. As long as you have done it, one of the dead troops, you have done it to us all, and we will say, In the past of our lives, you will walk out of the living, into the other last new promise, ready to the national peace. Four minutes, for the aidings, so help. So help, yes, for you, how, yes? Tell me that we go to the end now. Yes! Yes, in the land of the living. This is the way to aidings. Ah! Ah! Don't you like a power model? Don't you like a school? Hmm? You will go now, you will see come back again. Ah! You will see come back again. You will be charged. You will not be able to ask, you will not ask, you will not ask yourself. You will not ask that, you will not go to come back again. You will be the head of living. This is the Lord's faith. You will be the head of living. Holy Spirit. You will be the head of living. And you will be the head of living. credentials in cables. So if you are certain, you are certain people em sustent because of the heart is solution. This is a decision in cables. It is a decision for the heart. Oh God bless that plan. I will not go to the centre of living? And I will remember what's in the centre of living. O que você vai ter o que acontecer de acontecer? Eu vou ter um o que eu vou ter que acontecer. Eu já estou sempre conhecido. Eu acho que você vai ter uma pessoa que está com essa pessoa. Mas não imagine a pessoa que está com essa pessoa. Posso, meus amigos. Posso, eu acho que eu sei se você já está bem. Eu acho que você não precisa de uma coisa. O que você vai ter uma pessoa é tão ruim. Eu, 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 eu não sei. Eu tenho que ser uma pessoa que é tão difícil, E eu vou mostrar o que é o que é o que é o que é o que é. O que é isso? O que é o que é o que é? o que é que eu sou? Eu sou o que é que eu perdiço. Eu sou um filho sobre o arraão. E o que é o meu crime? Eu não perdiço a maioria de vocês que você tem lá para você? Isso é um parceiro, a relação com o suposto vai ser. Sim, eu quero uma relação com você. Porque eu não sei quem você é, mas eu tenho um homem que você foi para você. O seu secret não é abençoado, o rei? Eu sei que você não está me abençoado. Eu sei que eu estou feliz na sua vida. Obrigado. O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? Você me . N2 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 você não quer que por você, você não quer que por você, se você não quer que por você, se você não quer que por você, isso é o que você quer. Eu sei a espalha da audiencia, eu não quero ver quem é a primeira coisa, um dia 11, um dia 12, um dia 12, um dia 12, um dia 12, Boa noite! I look into the eyes of only one person Polo Rocha de Grey figure Adwoaia! Oh, Master! I heard you talking by the voice To know the dark pieces of the market of the earth I shall be back when next you come in Today has been a very good day Well, I want us to unify as you come night over laughing so far With what is going on here Already, you have seen how the brave figure was put to sleep Whenever he has to plan for me Well, this was a special night But When you know That you know Is that forbidden That is forbidden Why do you have left on the door? It is the most difficult thing I've been around here If you want to show the position of leadership To be chairman To be governor To be senator And even to be president You have to come out with yourself for your inner family Not to talk on leading the nation If you are best for yourself I agree Or not really men should know their limitations But at this of the judgment They will start from intelligence A being outside this reality Oh Well Oh It appears It appears Why Thank you Why Please You Then Sue He have lost tchau Bem, este é uma noite especial. Sim, eu venho para a cidade de Cymetria, para meditar na natureza, na natureza, na natureza, na natureza, na vida, na vida, na vida, e na vida. A totalidade de Deus, que é o mundo de Deus. Não há oportunidade de experimentar a noite como este, a noite, na vida, 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 na vida. Química, eu vou falar sobre isso que a história do Batman, a morte de Deus em relação a morte. Ela não é só, e eu acho que ainda não é a besta de ter, se deixar o watchman, o história. O que? A gente tem uma linda de Deus. Eu sei que você não tem o cara. Bem, não é qualquer lugar. Josua! Revolve! Revolve-nos, Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? Não se veja, não se veja, não se veja. O que eu tenho ouvido? 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 O que eu tenho ouvido?